O consulado do Internacional de Porto Alegre reuniu torcedores em Pato Branco para receber um ídolo da torcida. O consulado organizou um almoço para recepcionar Guinazu, que entrou no Internacional em 2007 e foi até 2012, encerrando sua passagem pelo clube. Foram 282 jogos e nove taças obtidas pela Libertadores, pela Recopa Sul-Americana, Copa Sul-Americana e uma Copa Suruga, quatro campeonatos gaúchos e uma Copa Dubai. Maravilhosos, extraordinários aqui no Colorado. E eu só venho devolver um pouquinho do carinho do torcedor colorado. Só me abraçou no primeiro dia que eu cheguei em Porto Alegre, então não tenho mais do que agradecer para eles. E é um jeito de ficar perto deles. Oh, estamos em Pato Branco, estado de Paraná, tem 600 quilômetros do Rio e tem Colorado. Então imagina a força do nosso índolo. O consulado do Internacional tem muita força aqui em Pato Branco. São milhares de torcedores colorados e receber um ídolo sempre é um momento de alegria para celebrar. Estamos aqui reunidos com o pessoal do consulado, mais o pessoal da região, muita gente da região que está vindo prestigiar nosso evento. E com um grande ídolo do passado nosso, que foi o Guinazu. Um cara que hoje faz falta no nosso time e hoje a gente vem aqui para conhecer. Tem muita gente que não conhece aí, vai estar tendo a oportunidade de conhecer. Joel Salvador, vice-cônsul do Colorado, destaca que o consulado tem esta missão de manter a paixão pelo futebol e também realizar ações positivas para a comunidade em que está inserido. A gente tem a ação do bem que a gente faz, a gente iniciou no período da pandemia com a arrecadação de cestas básicas e esse ano, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo a quarta ação do bem no meio do calendário aí. Então assim, divulgar o nome do Internacional. Então a função do consulado é esta, divulgar, levar torcedores que não conhecem o Beira Rio para jogos em Porto Alegre, em excursões. As ações, então, frisando, a ação do bem que é a arrecadação de cestas básicas e esses eventos que a gente está trazendo hoje, o Guinazu aqui, para estar divulgando sempre o nome do Esporte Clube Internacional no qual a gente faz parte da diretoria do consulado e gosta sempre de estar divulgando esses eventos. Obrigado.